que é um querido amigo aí de longa data, companheiro de luta. Vou falar aqui, amigo Bill. Assim que abrir aqui, vou falar um amigo Bill. Tá calmo. Aqui, Márcio Farias, ele é psicólogo, tem doutorado em psicologia social pela PUC de São Paulo, pesquisador do NUTAS, que é o Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Ação Social, membro do Instituto Psiquia e Indigritude e autor do livro Clóvis Moura e o Brasil, pela Dandara Editora. Márcio, a palavra é sua. Salve, gente. Tudo bem? Obrigado, Letícia, por permitir que a gente já chegue aí na sua casa. Com o Ami e Laura, a gente já está nessas baladas aí faz um tempo. Boa noite, gente. Muito prazer. Pô, massa aí o pessoal fazendo, se expandir esse projeto que segurou nosso regaço na pandemia. Fizeram um monte de roda, um monte de tema, um monte de gente massa. E esses vídeos, de fato, são referência. Recomendo muito. Está todo mundo lá, mano. Todo mundo passou por lá. Eu lembro que, quando o Kouami me chamou para participar das rodas de conversa, eu falei, pô, eu achei que eu não ia, né? Porque estava chamando todo mundo lá para o debate, não ia me chamar nunca. Fiquei feliz com o convite. E aí eu estou de volta aqui para trocar essa ideia e abrir os trabalhos, né? A gente tem uma programação ao longo dos próximos dias. E aí a minha tarefa aqui é trocar uma ideia sobre quilombagem com gramática social de vida. Vocês estão me escutando tranquilamente? Está de boa? Suave? Da hora? Bom, gente, acho que para falar dessa ideia de quilombagem como gramática social de vida, a nossa pergunta fundante é, por que nós, profissionais da saúde, profissionais responsáveis pelo cuidado, pela escuta, por um manejo ético? Por que nós estamos nos referendando numa ideia de quilombo como um princípio ético, um princípio de vida? Quais são as circunstâncias que nos levam a essa virada, essa nova mirada para pensarmos processos de promoção de saúde, de emancipação? Acho que, do ponto de vista do processo histórico, da conjuntura, um elemento importante para essa discussão é, de fato, uma forma política. Há uma insurgência que, protagonizada pelo movimento social negro, questiona fundamentalmente o contrato social que fundou o Brasil. Ou, melhor, o contrato social que funda o Brasil moderno. E esse e esse contrato social pressupôs uma interpretação do que nós somos. e esse contrato social ele se fundamenta numa espécie de mito fundador da sociedade moderna brasileira e a forma como ao longo do século XX nós nos entendemos enquanto brasileiros. E aí me refiro ao mito da democracia racial. Ele é o pacto social fundante da sociedade brasileira e tem 40, 50 anos que a gente vem se propondo a gente movimento negro a questionar os termos desse pacto. E a gente quebrou esse pacto há uma década, mais ou menos, e a gente está vivendo um mal-estar em termos de tratativas para repactuar em termos de sociedade civil porque os povos negros e os povos indígenas não vão mais aceitar um acordo tácito que confunde parceria com subordinação. Então, acho que esse é um ponto da conjuntura que explica em certa medida novas fontes para se repensar para onde vamos, né? No limite, novas fontes para nós pensarmos um dever ser, uma ética, um princípio organizador, valores que nos permitam pensar uma unidade da diversidade, não uma ideia de Brasil sintético, um Brasil que se mistura e se sintetiza. Portanto, a política está forjando uma discussão sobre uma ideia de dever ser, como as coisas devem ser, portanto, uma ética, que está fazendo com que nós façamos um giro sobre, por exemplo, as origens dos nossos conhecimentos. Um giro epistemológico. para pensarmos quais são as referências que nos permitem criar esse novo pacto social, esses novos valores, essa nova ética, no limite, esse novo contrato social. O que me parece fundamental quando a gente faz esse giro epistemológico epistemológico, quando a gente encontra uma ideia de quilombagem, a gente se volta para uma discussão que seria sobre o que é ser, sobre quem é o ser, quem nós somos. Uma discussão, portanto, de natureza ontológica, metafísica, ser ou não ser, é essa questão. e a conjuntura em que emerge essa discussão, ela diz de um mundo contemporâneo em que há um profundo questionamento de uma certa ideia de que a civilização e a Europa eram sinônimos. e que, em certa medida, as respostas dadas pela Europa, elas eram entendidas como respostas universais, assim, seguidas por todos que estão no globo terrestre. Mas essa ideia, ela começa a desmoronar diante primeiro dos percursos da própria Europa. A Europa vive uma profunda crise do sujeito, uma profunda crise do ser. Isso ao longo do século XX. Não é por acaso que a gente tem ao longo do século XX na Europa um monte de ontologia. É o serionado, o ser e o tempo, é a própria ontologia, enfim, você tem uma série de de produções no campo da filosofia que vão novamente se dedicar a entender de onde viemos para onde vamos, quem é o ser. E a década de 60 na Europa, ela experimenta uma crise profunda nessa noção de sujeito. No limite, a Europa da década de 60 e dali em diante, ela questiona uma ideia, inclusive, de sujeito. Se a gente for pensar um Foucault, e a Palavras e as Coisas, a ideia de sujeito cai para o terra. É uma invenção. O sujeito está morto. As circunstâncias históricas para isso diz, primeiro, de um capitalismo que se reorganiza após a Segunda Guerra e que, de um lado, na Europa, cria um novo cenário chamado ciclo do ouro do capitalismo o que a classe trabalhadora europeia passa a usufruir de uma série de benefícios do capital chamado Estado de Bem-Estar Social que grande parte da esquerda brasileira sonha em realizar na América Latina. O nosso sonho encantado é de realizarmos um Estado de Bem-Estar Social tal como a Europa viveu após a Segunda Guerra. Foram poucas décadas de um Estado de Bem-Estar Social na Europa e, do ponto de vista da ideia do sujeito, há uma contradição fundamental, que é uma ideia de que o operário não diz mais não. O operário não desaparece enquanto sujeito revolucionário. Em algumas circunstâncias, inclusive, na Europa, o operário ou o trabalhador comparece como sujeito da regressão. Se a gente for pensar os processos totalitários como na Itália, como na Alemanha, parte da classe trabalhadora não só adere ao conformismo, como no limite adere ao barbarismo, adere às ideias totalizantes do fascismo e do nazismo. Isso vai fazer com que, por exemplo, a escola de Frankfurt vai se dedicar sobre quais são as possibilidades de emancipação no capitalismo tardio. E há um outro ciclo daquilo que seria a fonte de negação desse mundo e um horizonte de afirmação de uma sociedade mais humana, que era o horizonte revolucionário a partir do marxismo, e que sofre um reverso significativo com a crise do stalinismo e as denúncias do crime de Stalin. Portanto, uma ideia de sujeito e revolução na Europa sai do horizonte. Por outro lado, fora da Europa, a gente tem a emergência de novos sujeitos. Enquanto a Europa vive a crise de sujeitos, na América Latina, por exemplo, a gente tem a Revolução Cubana, que reorganiza uma ideia de revolução. A gente tem no continente africano as independências africanas. que cria um novo paradigma em relação aos povos sem história que entram para a história a partir da sua libertação. É nesse contexto, portanto, que uma ideia de quilombo como uma referência histórica emergem no contexto brasileiro. E aí é preciso que se diga. As particularidades históricas não são mera expressão do universal. As particularidades históricas têm as suas características específicas, ainda que elas também carregam em si, no seu processo, elementos que estão presentes em outras realidades. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem alguns universais presentes na modernidade. O Estado, o dinheiro, são universais presentes na modernidade. agora, a forma como esses processos se efetivam salvam, guardam particularidades que, ao não serem reconhecidas como tal, criam incapacidade de se entender a própria realidade. No caso brasileiro, por exemplo, a gente ficou, ao longo de toda a primeira metade do século XX, tentando entender como é que a gente chegou, onde a gente chegou. e havia certa leitura sobre o passado brasileiro que informava que o Brasil tinha, por conta da concentração de terras, um passado feudal, e que, portanto, nós precisávamos modernizar o Brasil, transitar para uma sociedade moderna, capitalista, só para, numa terceira etapa, nós transitarmos por um processo mais emancipatório, uma revolução brasileira. A revolução brasileira, portanto, ela teria etapas a acontecer. Hoje, a gente sabe que, na verdade, a estrutura agrária é aquilo que explica, inclusive, a forma como o Brasil se envolveu no mundo moderno. Uma sociedade que serve para produzir bens primários para consumo na metrópole, esse é o nosso DNA, tanto é que a gente produz soja para porco na China comer. esse é o DNA formativo da particularidade brasileira, uma espécie de grande fazendona, com alguns núcleos de administração dessa grande fazenda de produção de bens primários para consumo externo. Nesse sentido, afirmar a quilombagem na década de 70, na década de 80, ela, tal como o movimento negro fez, nesse contexto de partir de outras referências para pensar a realidade brasileira, não mais buscar só o destino europeu como possibilidade, mas olhar para o continente africano e pensar uma ideia de história africana olhar para a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e a forma como o movimento negro estadunidense elaborava a sua experiência de racismo naquela região e toda uma formulação em torno de uma ideia de que o racismo é institucional, uma elaboração de natureza metafísica sobre uma identidade negra a partir do movimento negritude. Portanto, o movimento negro da década de 70, ao mirar o quilombo, a partir de outras referências que não necessariamente as europeias, vai criar uma ideia de sujeito insurgente. Há uma revolta, há uma rebeldia que não mais pactua com uma subordinação. Se a gente for ver do ponto de vista histórico, o que significa o quilombo como uma ideia de gramática social de vida? no processo de expansão, e aí a gente faz uma longa digressão para retomar o processo de expansão do capitalismo no século 16, 17, 18, e os correspondentes históricos particulares, e o que significa, portanto, quilombo para nós hoje. enquanto a Europa, nesse processo de expansão do capital no seu território, forjava uma nova ideia de ser, com o avanço da filosofia burguesa desde o século 15, 16, e a ideia de um sujeito do pensamento, está lá no Descartes, penso, logo existo, pode ser que o mundo não exista, mas a única certeza que o sujeito tem é a certeza de que há um sujeito do pensamento, ou o sujeito da experiência, tal como o empirismo inglês propõe, ou o sujeito do afeto com Spinoza, o sujeito da razão com Kant e Hegel, o sujeito da alienação com Marx, o sujeito posterior do inconsciente com Freud, o sujeito do comportamento com Skirley, enfim, esse longo diapasão da filosofia burguesa europeia, com marcos revolucionários, sem dúvida, desse panteão, desse longo prazo do pensamento europeu moderno. Havia e há uma certa ideia sobre o ser e seus dramas, né? Está no Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Por outro lado, no outro lado do Atlântico, em terras que posteriormente se tornarão o Brasil, há sujeitos que se afirmam nessa história pela negação da sua humanidade. Africanos, e a ideia de África é uma invenção, são vários povos, mais de mil e quinhentas línguas, várias religiões, mas a ideia de que naquele território existem elementos que unificam a diversidade da experiência. É uma espécie singular, plural. Essa diversidade africana, nesse processo de expansão do capital, na longa noite que é a travessia atlântica e depois a escravidão, toda essa complexidade africana é reduzida ao signo negro, que na sua entrada semântica, histórica, na sua etimologia, ela corresponde à escravo. Portanto, enquanto na Europa se afirma um ser, na história concreta, a gente tem um ser que está sendo reduzido a não ser. O escravizado, ele não é. Ele entra na história para não ser. Ele não tem alma. não é isso, psicólogo. A gente não investiga a alma das pessoas. Um ser desprovido de alma é um não ser. Portanto, em tese, a gente é inscrito na modernidade em uma zona não mais do ser ou não ser. A gente é inscrito na história na zona entre não ser e é nesse sentido que a quilombagem, e eu estou usando quilombagem aqui, fazendo uma explícita referência ao Clóvis Moura. O que o Clóvis Moura fala de quilombagem? Para o Clóvis Moura, quilombagem é uma ação política perene, persistente, do africano vertido a escravizar e que dinamizou a sociedade colonial brasileira. a origem dos nossos conflitos enquanto pouco está justamente na zona em que ao ser submetido à escravidão, esse sujeito nega essa condição de desumanização das mais variadas formas. do canto de Niná da mãe africana, que mistura palavras em português com palavras de origem africana nas mais variadas línguas lá existentes, as negociações éticas a partir da religiosidade, seja a religiosidade de matriz africana, mas também na própria imposição colonial e um cristianismo contraditoriamente disputado pelos africanos escravizados, nas folias de rei e a tomada das ruas, nos maratatus e a ressignificação da ideia de reinado africano do outro lado do Atlântico. Na disputa simbólica dos santos no barroco e uma série de santos pintados nas paredes das igrejas das igrejas de Minas Gerais, Recife, da Bahia, em que você tem santos com siluetas com traços fenotípicos negróides ou nas esculturas dos cristos cujo drama é muito intenso porque o escravizado ou o negro liberto que fazia aquelas esculturas se identificava com drama o péripro de Cristo e, portanto, carrega a mão na dimensão dramática. No limite, a quilombagem Clóvis Moura é a síntese de um conjunto muito variado de formas políticas levadas a cabo pelo africano vertido à condição de escravizar, que tem no quilombo a expressão mais complexa e elaborada da negação da negação da sua humanidade. Porque o quilombo ele sintetiza a capacidade do sujeito de contestar a forma como ele vive, dos instrumentos que ele utiliza para a sua insubordinação, da forma como ele planeja a fuga, como ele confronta o senhor, como ele foge, como ele se reorganiza em um outro território. A partir do momento que ele se reorganiza em outro território, ele passa a repactuar uma divisão social do trabalho, a forma como eles vão defender o território, guerrear, produzir, comercializar, reintroduzir elementos de uma tradição africana que, em tese, se perderia na travessia atlântica. Portanto, o quilombo ele é a expressão máxima de um processo que nega a desumanização imposta pelo processo colonial. ele é a expressão máxima. Ele sintetiza esse conjunto de formas variadas. Do canto de Niná a reza. Da folia de reis aos santos negros do barroco. Das fugas e das revoltas. Portanto, o quilombo é a capacidade desse sujeito de sair da zona do não ser para ser. Ele ressignifica. Inclusive, a própria entrada etimológica, do ponto de vista histórico, da palavra negro, ela diz sobre escravizado, utilizada para africana e para indígena. E que, no avanço da sociedade colonial, ela vai se fixando ao africano escravizado e sendo destituída da experiência colonial indígena, que vai ganhar outras características. Daí que essa insurgência perene perene e eu não estou dizendo que todo africano escravizado foi rebelde, eu estou dizendo que há um processo de contestação como uma tendência geral da sociedade colonial. E esse processo de tensionamento vai explicar, por exemplo, a origem da nossa violência. o Brasil não está violento agora. A inscrição do Brasil, aquilo que inaugura a sociedade brasileira é a violência. É que, de vez em quando, ela atinge a classe média branca. E aí dói. Mas a violência é um elemento fundamental da história do Brasil. Seja na coerção para conter essa rebeldia, mas também na respiração possa que esse sujeito dá a sua condição de subalternizado. O africano escravizado respondeu com violência a violência. A gente só não pode confundir a violência de quem domina com a resposta de quem está sendo dominado. Esse é um desafio. E mais do que isso, como é que a gente canaliza essa revolta para processo de vida e não de mais mortes? Quando a gente volta para o século ouvinte, o quilombo também é uma metáfora, uma importante referência de disputar uma gramática social que cola ao negro uma série de uma série de identificações negativas. No limite, recuperar ao longo do século XX e do século XXI uma ideia de quilombo é a gente reconhecer o negro como sujeito. E parece simples isso. Parece num certo humanismo formal a brasileira nós responderíamos com muita facilidade, imagina. Eu tenho amigos negros, namoro com negros, convivo com negros, eles são maravilhosos, dançam, cantam, são irreverentes. Essa dimensão do humanismo formal, e aí eu começo a encerrar para a gente trocar ideia, é talvez um dos grandes desafios da quilombagem contemporânea, que é no limite o que a quilombagem produziu historicamente foi o negro enquanto sujeito e a possibilidade de indeterminação, porque a escravidão tentava criar uma fixação, um sujeito que produz, um sujeito animalizado no limite, e a quilombagem ela é a luta pela indeterminação, pelo campo das possibilidades. A quilombagem no limite é a efetiva luta entre o ser e o não ser, porque ela ela mira a possibilidade o conjunto da população brasileira se inscrever na história de maneira a criar uma possibilidade de uma utopia brasileira para além de fixações impostas pelas elites dominantes. para além de certos signos que o tempo inteiro nos interpelam. Então, o negro samba, o branco estuda. O negro morre, o branco vive. É nesse contexto, portanto, que a quilombagem a insurgência máxima dos sujeitos que tentam superar um passado colonial que volta o tempo inteiro e que produz tragédias. Ou o que aconteceu essa semana no centro não é uma tragédia. a quilombagem, portanto, ela é uma nova proposta de pacto social de quanto com a vida, com as possibilidades, com a superação das fixações. Talvez seja um ponto fundamental da sociedade brasileira. É... o Brasil se percebe dialeticamente profundamente negro ou quando deitarmos estaremos mortos. É isso. Obrigado. Obrigado, Márcio. Muitas... muitas questões a se fazer, agradecer sua contribuição provocativa, como sempre, e convidar a quem está aqui na sala para fazer perguntas. Não se acanhem. Quem quiser abrir a câmera também, fiquem à vontade. Enquanto isso, temos aqui uma questão que a gente sempre traz aqui, eu e a Laura sempre a gente vai elaborando aqui algumas coisas que a gente gostaria de te escutar. Pensando ainda nesse conceito de quilombagem, como é que ele pode nos ajudar a pensar a articulação de redes, que acho que você foi trazendo uma coisa muito interessante em relação à possibilidade de um outro pacto social. Eu acho que isso tem tudo a ver com o SUS que barrou a barbárie. Tem várias possibilidades aí. Essa é uma primeira questão. a gente vai de bloquinho? Como você pretende? A gente vai trocando ideia. Vamos trocando ideia. Não é bom? Tá bom. massa. O elemento fundamental talvez desse nosso passado quilombeiro diz sobre algo que talvez seja um princípio ético. Não existe saídas individuais para problemas que são coletivos. Não existe. Não existe a menor possibilidade de saídas individuais para problemas que são coletivos. Talvez a quilombagem, por exemplo, seria um contraponto a uma ideia de que a favela venceu. A quilombagem pressupõe a superação da favela enquanto forma social de experiência de vida. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Aquilo...